E aí, pessoal de boa, Radest aqui, como é que vocês estão? Iniciei uma partida aqui, fiz vários resets, tá ligado? Até consegui pegar um início legal, tá ligado? Pra não perder muito tempo. Mas vamos para o básico. Nós estamos aí fazendo um sorteio de jogo, né, cara? Então, tipo, se tu não tá ligado nisso, dá uma olhada na descrição do vídeo aí, tá ligado? Que vai ter um formulário que tu só preenche ali umas coisinhas básicas. E daí, já tá participando aí pro... Opa, que perinho! Pra concorrer aos joguinhos, tá ligado? Tem até um joguinho que vai ser... Os joguinhos que vão ser sorteados, tá ligado? Daí, pode dar uma olhadinha lá, né? Bem legal. Isso aí não me vale nada. Nós vamos continuar fazendo o nosso seriadinho básico ali do... Dois trabalhos de Hércules, né, cara? Então, desliga aqui. Opa, passa pra cá. É meio complicado isso aqui, velho. O cara... Ah, filho da puta! Socorro aqui. Ai, ai, ai. Só que eu vou jogar de vez em quando o Bind of Eyes. É que eu amo esse jogo. Não tem o que fazer, tá ligado? Eu tenho uma paixão por esse jogo incrível, velho. E vamos ver o que mais. É que eu tô me concentrando e desconcentrando ao mesmo tempo, tá ligado? Eu vou começar a largar os vídeos a partir das 5 horas da tarde, tá ligado? Que eu vi ali que... 5 horas, 6 horas, sei lá. Eu tenho que decidir ainda. Não tenho ideia. Né? Mas a gente tá jogando hoje Bind of Eyes aqui mesmo, tá ligado? Por causa que eu vi como é que você pega um item que era muito foda e eu adorava jogar com ele. E eu tenho que liberar ele, tá ligado? Então eu já fiz os resets que precisava, tá ligado? Pra pegar uma build boa, pra não ficar 10 anos resetando. Que demorou 10 anos pra resetar essa bosta mesmo. Tá ligado? Pra conseguir chegar uma build top que é essa aqui que eu peguei. Deu. Não morreu, desgraça. Deu, morreu. Feliz eu. Speed in the Maze. Beleza, jovem. Tá bom isso aí. E sobre o Bind of Eyes aqui, tá ligado? Eu queria ver com vocês também, tá ligado? Que acompanham os vídeos aí, né, cara? O que vocês acham melhor, tá ligado? Pegar e fazer uma... As partidas, as próximas partidas, tipo assim, sem ficar dando reset, tá ligado? O que ia aparecer de início e ir até o final com ele. Eu tento ir até o final, né? Vamos ser sinceros, né? Sem build boa, o cara só se fode e se quebra pra caralho. Ui, não. Para, 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 para. Não queremos morrer, velho. Eu quero vencer o cacete. Oi. Oi, oi para ti também. Que desgraça. Perfeito. Eu tô ensinando que eu não tô vendo... Sério que vocês me deram isso? Cara, essa run tá ficando boa, velho. Uhum. A princípio eu não tô vendo nenhuma pedra marcada, velho. E eu preciso de uma pedrinha marcada, velho. Eu preciso de mais coraçãozinho, que eu tô mal dos corações. Vamos ver. Let's be judged. Isso não é muito bom, não. Dinheiro, pelo visto, tem aqui, né? Aqui tem uma pedra marcada. Dá coração. Isso, moleque! Coração, nós gostamos de coração. Tá, só controlar agora aqui. Já vamos carregar o bichinho ali, que... Ele é top! Lemon Party e Judgment. Vamos pegar o Lemon Party, que ele ajuda no dano. Ali tem outro, velho. Ah, ia ser tão bom se eu conseguisse uma bombinha. Mas não tem jeito. Vamos lá. Ah, o round, velho. Eu tô mirando o meu pequenininho aí no bicho. Isso, HP, velho. Perigoso pegar aquilo dali. Todo coração que eu pegar, aquele bichinho pode me dar... Ah, cara. É importante pegar ele. Por mais que eu me foda aí no início, cara. Se ele me render bastante vida aí, cara, nós estamos feitos. Olha só que top, velho. Ah, cara. Foi pro saco. Beleza. Vem cá, jovem. Pega ali. Vai me dar um item? Não. Filho da mãe. Topa a pedelinha, magrão. Topa a pedelinha, magrão. Topa a pedelinha, magrão. Cara, nosso dano... Tá bom, cara. Não tá nos melhores. Mas em compensação, outras partidas que eu joguei, esse aqui tá muito bom. Nossa, velho. Que perigo. Outra bomba. Meu coração, velho. Isso nunca é bom, velho. Beleza. Nós temos que achar nossa sala de item, cara. Talvez vai ter um item ali que vai fazer toda a diferença pra nós. Achamos. Oi, oi, oi. Ah, cara. Isso tá muito ruim, velho. Meu Deus, velho. O que que é isso? Ah, não. Vamos pegar. Isso aqui tem mais chance de me manter vivo. Nós conseguimos o item. Vamos pro pau. Caralho, velho. Tá, um band-aid. Beleza, um band-aid. Machucou? Bota um band-aid, né, cara. É a band-aid girl lá do... Meat boy, sabe? Cara, pegou, velho. Que nojo. Tem três bombas. Vamos tentar. Porque esses bichos aqui, tá ligado? Vamos tirar isso aqui. Bota a bomba aqui. Usa essa desgraça aqui. Ah, pai! Não, 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 não. Puta que pariu, velho. Nós estamos muito no limite, mano. Que perigo, que perigo. Ah, cara, que perigo, velho. Cara, o cara vai ficando tenso quando começa dessas doideiras assim, velho. Vai. E disso, tu vai me dar uma coisa decente. Isso, jovem bairro, te amo, bichinho. Meu Deus, é só mais... Eu já sei o que eu vou fazer. Aí, ó, agora liberou isso aqui. Eu uso aqui, ganho mais um Soul Generation ali. E vou pegar mais essa bateria e vamos pegar mais um coração. Muito bom, velho. Estamos se garantindo. Ô, droga. Quase que eu me garanti na morte, né, velho, agora aqui. Tá, nós temos que achar essa sala de item, velho. Nossa, velho do céu. O que é que tu faz? Ah, eu achei que tinha ido pro lado, velho. Cara, eu tô tomando muito dano retardado, velho. Tá, aqui eu daria só uma sala padrãozinha, né. Tá aqui. Vamos lá. Ah, vai, vai, vai. Bomberman. Beleza. Virar um Bomberman agora. Bomberman bem estranho, velho. É um Bomberman ainda. Só para alegria nós vamos conseguir fazer tudo o que nós queremos, velho. Sem estresse. Sai de mim, capiroto. Beleza. E aí, Devil Deal, de boa. E eu não sei se a gente vai conseguir pegar algum item aqui dentro, velho. E eu não sei se a marca vai me matar. Que medo, velho. Pega a marca. Ficamos com um, velho. Muito bom. Cara, nós estamos ficando top, cara. Nós estamos ficando top demais. Não, não, não. Puta que pariu, velho. Que decepção, velho. Pois é, ferrou, gente. O episódio vai ficar por aqui. Não tem o que fazer. Então a gente vê na próxima. Abraço. Para todo mundo que viu essa desgraça aí, velho. Não se ganha todas, né, mano. Então é isso. Um beijo da Almeida. Até a próxima aí. Falou.